Com força, com força agora, hein? Vai lá! Cristiano Noves, Cristiano Noves! Eu quero que esse meu nome dá a sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Vai, mulher da draba, vai! Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não me sadisca Agora eu quero toda a coisa, toda! Vai, Lucas, Lucas, Lucas! Sair de que jeito? Se nem sair o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na piscinica Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite Nossa, que horrível! Nossa, pega pesada! Que horrível! Mais ou menos, mais ou menos! Não, não foi mais ou menos, foi horrível! Quer ver agora? Dá o tom pra mim! Vamos tudo junto! A flor da noite Melhorou um pouquinho Melhorou um pouquinho, né, senhora? Melhorou bem, hein? Não, não foi bem Eu já sei até pouquinho Vou dar um devezinho? Ah, duvido Se for pra gente da família, eu vou protestar Nem amigos, não dou um pouquinho Então vamos ter Vamos lá, o tom pra mim A flor da noite Na boate azul Bom demais!